Fala galera, beleza? RonaldinhoDH aqui com mais um vídeo pra vocês de PC Building Simulator. É isso aí galera, estamos aqui na nossa loja de PC. Como eu falei no vídeo passado, pra vocês me ajudarem a escolher o nome, vocês deram vários nomes. E vamos fazer o seguinte, vamos combinar. Esse vídeo aqui vai ser o vídeo pra gente finalizar o nome, beleza? Então fazem assim galera, coloquem o nome pra gente decidir de uma vez. E o nome que tiver mais like vai ser o nome dessa loja. Eu já pensei em RDH Computers ou RDH Informática. É uma ideia galera, mas aí vocês vão decidirem, beleza? Então vamos fazer aqui os nossos trampos que nós paramos ontem. Vamos ver esse aqui. Esse aqui pede pra ligar o PC e instalar o HDzinho de 500. Porém eu acho que não chegou ainda o HD de 500 que nós encomendamos. Infelizmente eu escolhi errado. Esse aqui pede pra trocar o cooler, limpar a sujeira. Esse aqui pede pra instalar uma fonte e rodar o 3D Marks. Então vamos pegar esse aqui. Ó cara, bonitão esse aqui hein mano. Olha, muda de cor, marvado hein. Danado. Então vamos aqui já limpar ele. Vamos remover aqui a tampa lateral. Já lembrando, você que tá assistindo esse vídeo e não é inscrito no canal, se inscreva, ativa o sininho. Não esqueça de passar nos canais parceiros que tá aí na descrição. Já quero tá mandando um salve pra todos que vêm acompanhando o meu canal. Muito obrigado galera. E você que já é inscrito galera, deixa o like, comentário de vocês aí é muito importante. Compartilha com os amigos aí nas redes sociais também. Vamos limpar aqui a placa de vídeo. Vamos limpar todo o PC aqui ó. Até... Até ele falar que tá... Aí agora tá limpo. Vamos trocar aqui o cooler. Remover. Vamos remover aqui o cabo. Beleza. Está sem pasta térmica. Vamos ali na loja. Double click. Double click. Vamos aqui adicionar o carrinho. Galera, quando eu tiver com a graninha melhor, eu vou montar um estoquezinho aqui na loja. Ó. Eu acho que eu cliquei nesse aqui ó. Tá vendo? Do HD. Ó. Se eu pedir pra chegar agora, vai custar 100 pontos a mais. Esse aqui ó. É 30. Vou pedir pra vir no mesmo dia. Talvez a gente peça só pra encerrar o dia. Não era pra desligar, mas... Tá bom. Cadê? O que que eu tenho que fazer? Encerrar o dia? O ruim que o boneco não corre, cara. Já vou acabar... Pedindo uma... Cara, ó. Tá fazendo falta uma bancada aqui, hein. Tá me fazendo falta uma bancada aqui. Vamos tirar a tampa lateral. Aí assim a gente já encomenda a fonte. Tá sem fonte esse PC. O ruim que eu não consigo, tá ligado? É... Virar o PC, ó. Essa aqui é a fonte. Tá uma de 250. O que que eu preciso aqui pra remover ela? Acho que eu tinha que tirar o cabo... Tem que tirar aqui alguns cabos. Pera aí. Cara, que lugar difícil de mexer. Tem mais um outro cabo aqui, ó. Esse que vem aqui em cima aqui. Cadê? Tá me dando agonia. Aqui, removi. Vamos remover a fonte. Soltar os parafusinhos. Beleza. Agora vamos lá comprar uma fonte de 600. Não, não era pra pegar, não. Pra ligar. Cadê a fontezinha? 600. Essa aqui. Vamos pegar essa aqui. Qual que é o valor? 80. Vamos pagar pra chegar no próximo dia. Apaga o mais 30, então. Beleza. Agora o que que a gente vai fazer? A gente vai vir aqui na porta. Encerrar o dia. Vamos para o trabalho. E aqui está a nossa encomenda. Chegou o HD. Chegou todas as peças. Maravilha. A gente vai conseguir terminar todos os computadores. Esse aqui, como ele pede pra gente remover o... É, remover não, galera. Como ele pede pra gente... Rodar o 3D Mark. É um pouquinho mais demorado. Então eu vou trocar a fonte. E vou deixar ele pra depois. Deixa eu instalar aqui... As tampas laterais. E depois eu rodo o 3D Mark nele por último aí pra finalizar. Eu acredito, galera, que mais pra frente no jogo vai... Tipo assim, você monta o PC, tá ligado? Se isso acontecer, cara, vai ser muito bacana. A gente vai poder estar montando o PC do inscrito, PC de YouTuber, sei lá, mano. Nossa, acho que vai ser muito bacana isso aqui. Esse aqui é pra gente instalar o HD. Então, bora lá. Instalar o HD. Cadê aqui? Storage. 500 GB. Liga. Certo. Vou fechar a baia. Eu acho que nós temos que instalar os cabos, hein? Deixa eu ver aqui. Não. Não tá pedindo, não. Vamos instalar aqui... A tampa lateral. Belezinha. Vamos instalar aqui os cabos. Pra gente ligar o PC. E eu também acredito que mais pra frente... Deva ter alguma coisa pra gente estar formatando, enfim. Vamos ver. Ah, ah, ah. Falta o cabo. Pera aí, galera. Pera aí que nós estamos meio perdidos aqui, não. No PC aqui do cliente. Deixa eu remover essa tampa aqui. Remover não. Não tô achando os cabos. Pera aí. Deixa eu ver aqui. Ah, tá. Tem que clicar no cabo. Entendi. Agora sim. Vamos ver. Case incompleto. Beleza. Vamos instalar aqui o que falta. Não. Preciso primeiro da grade. Tá aqui o que falta. Tá aqui o que falta. Tá aqui o que falta. É. A forma mais rápida de tirar o PC sem desconectar os cabos, é só você clicar. Esse está pronto Vamos colocar o cooler nesse aqui Já limpamos Instalar Cooler O dele estava quebrado Só que primeiro a gente tem que passar uma Pastinha aqui Cabo Tem que ligar os cabos Ô Ronaldinho Se não ligar o cabo não tem como você ligar o PC Né véi Tudo belezinha Vamos aqui já Colocar aqui Pegar esse aqui que é pra rodar o 3D Mark Esse aqui só falta rodar o 3D Mark Nós vamos entregar 3 PCs De uma só vez Vamos colocar aqui os cabos Tá faltando cabo Pera aí Pera aí Ah cara Olha aqui Virei pro lado Pro lado ao contrário Não é isso que eu quero fazer Quero tirar esse aqui Cabo Fonte modular Bacana É o que eu estou precisando do meu PC Galera Inclusive no vídeo do My Summer Car O inscrito falou Ronaldinho Que lag é esse? Inclusive eu falei que eu tinha spawnado muito carro No No jogo E a minha placa de vídeo é uma GTX 1060 Galera Em alguns jogos Eu ainda tenho lag Mas eu acho que o meu problema é fonte Porque A minha fonte é de 550 E eu preciso na vida real Uma fonte mais forte Vamos rodar aqui o 3D Mark Vamos ver Dá aquela aceleradinha no vídeo Pra ficar um vídeo mais dinâmico Pra não ficar aquela coisa chata Né mano Eu acho que entregando esses PCs aqui Eu acho que eu subo de leve Tomara Beleza Rodamos aqui o 3D Mark Ele conseguiu 3844 pontos FPS em torno de 25 Aí ele tem uma R9-290 Um Core i7 Caramba O PCzinho do cara É Bala hein Vamos desligar aqui E tá Filezinha aqui Vamos devolver Cadê? Ah E-mail Peraí que nós já vamos Pegar os novos trabalhos Ó A graninha subiu bastante Porém Nós não subimos de level Esse aqui é pra Upgrade na memória RAM Trocar a placa mãe E Aumentar a memória RAM Pra 4GB E rodar o 3D Mark Vamos pegar aqui os trampos Né mano Beleza É só aguardar os PCs chegarem Vamos fechar aqui o e-mail E tá belezinha Cara No level 3 eu já consigo abrir Essa mesa de trabalho aqui Que daí eu consigo arrumar Dois PCs Tipo Tô rodando 3D Mark ali Ou aqui Tá ligado? E eu fazendo outro PC aqui É onde vou conseguir Evoluir muito mais Deixa eu dar uma olhada aqui Galera Antes de encerrar o vídeo Dá uma olhada No nosso PC Cara Não sei se a gente consegue Ver as peças Esse aqui é o PC Que a gente tem na loja Ó Ó Uma GTX 970 Vamos ver o cooler Que a gente tem aqui O cooler não O processador A gente tem um Intel Pentium G4400 Não conheço Esse PC não Cadê a fonte? A fonte tá aqui Vamos dar uma olhadinha Aqui Olha o cabo Cabo vazado Aqui ó A gente tem uma fonte De 450 O HD Quanto que é? Consigo Temos um HD De 120 Cara Será que a gente consegue Instalar um outro HD Aqui? Deixa eu ver aqui Aquele HDzinho Que tá sobrando Conseguimos Cara ó Vamos ver aqui Se a gente consegue Aí ó Já vamos dar Uma melhorada aqui Em questão de espaço No PC Beleza Ó Já demos um upgrade Aí galera No nosso PC Quantos GB de RAM Tem? Pera aí Deixa eu ver aqui 2 GB só Galera De memória RAM Tem o nosso PC Que que é isso? Deixa eu colocar aqui Uma pastinha térmica Colocar aqui Ó O cooler é bacana Cara Esse jogo É muito bom Muito bom mesmo A produtora Me mandou Na verdade Eu pedi Esse jogo Pra eles Já tem uns 2 3 meses Só que Eles liberaram Agora Inclusive Eu tava vendo Alguns canais No Youtube Do 3 Games E uns canais Gringos Agora que os caras Tão Soltando o vídeo Porque talvez Agora a produtora Liberou o jogo Né mano Não Não vou colocar ele aqui Não Vou Já vou colocar ele Aqui ó Nosso PC pode ficar aqui Né Beleza Vamos ligar Ó Tem umas coisinhas Bugadas Tá vendo O cooler Ó Tem um player De música Aqui Mas é meio embaçadinho Não sei que música Que tá aqui Senão já tá Um copyright Mais pra frente A gente vai Galera Ó Deixa eu ver O que que tem Aqui Ó Auto connect Acho que é cabo auto connect Ó Milzão Tem mais umas coisas Aqui ó É tipo Como se fosse Skin Skin não É Skill Acho que é tipo Mais skill Placa de vídeo Até que a gente Não tá ruim Não Processador A gente tem esse aqui Ó Eles são Processadorzinho Bem fraco É lógico que mais pra frente A gente vai colocar um processador melhor Aí Uma placa mãe melhor Dá um upgrade Na memória RAM Porque Tá foda Cara O jeito que tá ali E Pelo que eu vi Conforme você vai subindo De level Você vai abrindo Novas peças Inclusive eu abri Novos processadores Aqui ó Quando eu cheguei No level 2 Beleza Então galera Espero que vocês tenham gostado Desse vídeo aí Lembrando Que esse é o vídeo Pra encerrar Mesmo aí O nome da nossa loja Então conto com o apoio De todos vocês Coloque o nome aí Eu dei algumas ideias Que seria RDH informática RDH computadores Sei lá Vê aí O qual tiver mais like A gente vai deixar o nome aí E vai ter um salve Ao vivo aqui ó No vídeo A gente vai mandar um salve aí Pro inscrito Que For o ganhador aí Que o nome dele For mais votado Beleza Então Um forte abraço a todos Fiquem com Deus E nos vemos No próximo vídeo Aquele forte abraço E Falou I don't know What you heard About me What else you can't Get a dollar Out of me No Cadillac No berms You can't see Then I'm Tchau.